Música Fala galera ligadinha aqui no canal LuiTV Sejam todos bem vindos e bem vindas a mais um vídeo aqui no canal Rapaziada, hoje a continuação da saga da Libertadores A última partida da fase de grupos Desculpa não estar com o uniforme padrão É porque eu esqueci, é na hora da gravação E por coincidência a gente está enfrentando uma SAF Que agora é a moda no futebol brasileiro, né? Clubes, empresas, sociedade anônima de futebol E agora estamos enfrentando o Vasco E a gente está pressionando eles aqui, meu irmão Olá Não foi lá uma pressão Mas deu um driblezinho ali diferenciado, meu irmão Vamos lá Todo mundo protegendo ali a SAFRA Vai mandar na área Levandou Vamos lá comemorar com o cara Então rapaziada, se você não chegou aqui de paraquedas Se inscreva, deixe seu like, ative o sininho Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vindo, cola nas lives da gente Fala muito X1 Resenha Entre outras coisas Acompanhe a saga Libertadores Gols dos Zueiros O que é o gol dos zueiros? É o gol dos inscritos Só que a gente fez uma infra diferenciada Confere aí também Sejam todos bem-vindos Os novatos E você que vier da casa Comenta aqui Hashtag LYW É isso rapaziada Minha participação vai ficando por aqui Fiquem com os melhores momentos Do jogo Eu vou tentar gravar com Com minha voz Minha gameplay ao mesmo tempo Eu estou só procurando um aplicativo para isso Nossa senhora Levandou Ficou mais um? Rapaziada O cara da luva de açougueiro Rapaziada Esse que foi parecido aquele Aquele short Que tem aí no canal Pegue essa amarela Só que ele foi com ar Não é isso Não é isso E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí